De volta com o TVC agora e conforme o anunciado, neste bloco, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais do final de semana. Gente, uma mulher de 34 anos levou um tiro na barriga. De acordo com as informações, esse tiro foi acidental. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas, nosso cartão postal Alagoa Maior. Agora, Alfredo, conta pra nós essa história aí dessa mulher. É, Israel, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão nos acompanhando. Uma história mal contada, estranha. Essa mulher de 34 anos que foi até a AGPEN pra fazer o carregamento aí, a manutenção da tornozeleira eletrônica. Isso acabou de acontecer, está em andamento a ocorrência. No momento que ela estava ali fazendo a manutenção dessa tornozeleira eletrônica, Ela foi mexer na bolsa que estava junto ali ao corpo e dentro dessa bolsa havia um revólver calibre .22. A mesma acabou disparando acidentalmente. Disparo que atravessou a bolsa, acertou o abdômen. Abdômen esse que foi perfurado e a bala acabou saindo do lado esquerdo ali do abdômen. O SAMU, a Força Tática, foram chamados no local e foram juntos até o Hospital Auxiliadora pra onde essa mulher de 34 anos foi levada. A ocorrência está em andamento, a gente está à espera aí desse boletim de ocorrência, Acompanhando pra ver se a arma foi apreendida e saber aí o que essa mulher que estava com tornozeleira eletrônica Estaria fazendo armada ainda na sede da AGPEN, aonde teria ido passar a manutenção dessa tornozeleira eletrônica. Estamos acompanhando o caso e é pra tentar entender melhor o ocorrido que acabou de acontecer e está sendo registrado nesse momento, Israel.